Mar de Rosas A vida é um mar de rosas e como toda a rosa tem seus espinhos. Devemos saber tocar na rosa para em seus espinhos não se ferir. É com seus belos botões em flor que podem nos causar a dor. Toco no mar da vida com cuidado e mesmo assim sou arranhado. A vida é um jardim em flor, é uma estrela a brilhar. Quando se vive com amor, quando se sabe curtir ou amar. A vida é um mar de rosas, um mar de rosas multicores. Que com lágrimas e dores devemos vivê-la com um sorriso de baveril.